Foi o terceiro jogo entre as duas equipes. No primeiro, o Coronel venceu em casa, no Complexo Esportivo Barro Preto. O segundo, em Chopinzinho, a equipe da casa ganhou e provocou a terceira partida. E a Acel começa ganhando. Na indecisão dos jogadores do Coronel, o Filipinho fez 1 a 0. Bem cedo, o Coronel estourou o número de faltas. Rafinha, machucado, entrou para chutar, mas o goleiro Marquinhos do Coronel o defendeu. Mas não demorou muito para o segundo gol. Neste contra-ataque, Portuga fez 2 a 0 a Acel. Esse foi o placar do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, em mais um contra-ataque, o Ulisses fez o terceiro para o Chopinzinho. O Coronel aposta no goleiro Linha e dá certo. Malinha pegou o rebote e fez o primeiro. O segundo veio em seguida. Mas a reação foi interrompida por este gol de Dieguinho, que roubou a bola lá atrás e encontrou o gol aberto. 4 a 2 a Acel. O Coronel continuou apostando no goleiro Linha e fez o terceiro. E quando faltava pouco mais de três minutos, Diego fez o quarto para o Coronel. 4 a 4 no Dionísio de Bona. Jogadores e comissão técnica do Coronel Vivida vão para cima do árbitro. A polícia militar foi chamada. No final, quatro expulsões da equipe do Coronel. O técnico Vando, Levi, Ceará e Dieguinho. Como apenas um deles estava jogando, o Coronel voltou ainda com quatro jogadores. Mas a Acel fez o sexto gol. Portuga marcou depois do escanteio. Acel garantiu vaga na semifinal da Série Prata e também na Série Ouro do ano que vem.